Não, a Nacional inaugurou precisamente a dia 12 de setembro de 36. Foi a Ismênia dos Santos. E a Ismênia tinha muita influência lá na Rádio Nacional. Ela disse, olha, tem um menino que canta, que é uma beleza. Ele grava na Vito. Aí, o cara me chamou. Eu não tinha telefone, é telefone do seu Almeida, lá de frente, um boteco. Aí, eu disse assim, Orlando, você pode ver hoje a Rádio Nacional? Eu digo, tá, é aqui no edifício da noite. Eu digo, tá bom. Aí, tal, aí. Lá temos aquela caixa, que um tira dali, tu bota daqui, eu tira daqui, bota aqui, é tec. Acertamos. Eu assinei meu contrato no dia 1 de setembro de 36. E a Rádio inaugurou a 12. Mas, antes, eu fui inaugurar em Belo Horizonte a Inconfidência. Que a Inconfidência inaugurou a 3 de setembro de 36. Porque a Inconfidência é do governo também, né? Aí foi uma caravana, parece que oito carros. Para levar os artistas, o regional. Foi um grupo grande. Era programa meu. Era de segunda, quarta e sexta. Eu fazia um quarto de hora antes da Hora do Brasil. E outro quarto de hora após a Hora do Brasil. Até que surgiu o Rodonal Fandorini. Caí me pegou como exclusividade. Eu só cantava às quinta-feira, às nove da noite, sob o patrocínio de Urodonal Fandorini. Quem escrevia para o programa era o Guiarone. Guiarone, por exemplo. Eu conversava com ele, como é que aquela música chegou em minha irmã. E depois ele fazia, passava tudo a limpo. E o Oduval do Cozzi, ou então o Celso Guimarães. E cada quinta-feira eu tinha um convidado. Quando tinha, por exemplo, convidado meu, Pedro Vargas, Jean Sablon. Os artistas que iam para a Urca, o Urca, o Copacabana Palace, o Cassino Atlântico, o Casquilho, que era o chefão lá na Urodonal, ele ia lá e arrumava o artista para ir. Não sei o que é que ele dava, eu não sei. Um juramento falso faz a gente sofrer Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade Sempre com os olhos fitos na felicidade Um juramento falso faz a gente sofrer Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade Sempre com os olhos fitos na felicidade É duro, é triste, é cruel, a dor de uma saudade Quando se teve nas mãos a felicidade Foi um sonho que feneceu, foi mais uma quimera que se dispense Eu já fiz um juramento e não amo outra vez Uma horazada mais입ade, sofre-se da qual vale o aman Eu que sempre acreditei na possibilidade De ver passar este amor para a eternidade Quanto fui tolo, confesso, isto é conto de fada, é da piação O amor nunca existiu, interesse é ilusão Um juramento falso faz a gente sofrer Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade Sempre com os olhos pitos na felicidade Gravei Juramento falso lá dos BG, Aliança Partida e Amigo Leal Carinhoso e Rosa, isso tudo no mesmo disco Esse boêmio e Rainha da Beleza é antes disso É do Ataúfo Boêmio, nos cabareis da cidade Buscas a felicidade na tua própria ilusão Boêmio, nos cabareis da cidade Buscas a felicidade na tua própria ilusão Boêmio, a boemia resume, no fim o amor, o ciúmes, perfume de ilusão Boêmio, no fim o amor, o ciúmes, perfume de ilusão Boêmio, a insônia cantar Na ilusão dos beijos de fiolos E dos carinhos pecaminosos Boêmio, tu vive sonhando com a felicidade Mas não é feliz E de boêmio sorrindo e cantando Mas o teu sofrer, o teu riso não diz Era o Guilherme Pereira, Pistão E ele cantava Ele cantava, aí eu disse para o Guilherme O foco de trota é teu Quer gravar aí para mim? Eu gravo Me dá a paz de piano, me dá a letra Que eu vou levar lá para Vitor Ele foi na caça do Pistão Pegou a parte, me deu Escreveu a letra, me deu Aí o Guilherme disse assim E tem declamação Você quer com a declamação? Eu disse, é claro Quero dar um recado inteiro Quando fomos gravar Que arranjo lindo vai dar minhas feitas Aí quando eu gravei Duas semanas depois veio a prova Chegou a prova Aí a coisa foi ouvir O Guilherme foi ouvir a prova Chorou a tarde toda Ele ouviu a gravação E disse assim Isso não é meu Não fui eu que fiz isso Esta será a última canção Que cantarei ao me despedir Depois verás ontem Em Brasil eu partiu Para não verem o sol, o teu sorriso Esta será a última canção Se cantarei ao me despedir Certo, eu te abraçar fora Para seguir e te deixar cantando Com os olhos rasos d'água Olhos que vivem cheios de mágoa Ao partir, tenho triste solução do me despedir Dar-te o último adeus Lamento é que os olhos meus Não tenham sido os olhos teus Para terem chorado tanto Quantos, tantos, quantos meses Esta será a última canção Que cantarei ao me despedir Certo, eu te abraçar fora Para seguir e te deixar cantando Não, a primeira vez que eu saí do Rio não foi para vir aqui não Foi para Santos Você te lembra do Carlos Bacará? Ele foi no Rio, descobriu, foi na Nacional E disse assim, eu quero levar você a Santos antes de você ir a São Paulo Rapaz, aí... Fui num hidro-avião O Bacará estava lá me esperando Não tive o menor receio Fiquei da janelinha olhando as coisas Digo, como esse bicho fica no ar, menino? Passei lá uns dez dias em Santos Aí foi o intermediário daqui Aí um dia surgiu lá, apareceu na Rádio Atlântica Então ele se apresentou e disse Olha, eu sou da Rádio São Paulo E eu queria contratar você Eu digo, eu tenho que telefonar para o Rio Que eu pedi a licença só para atuar aqui, né? Em Santos Aí o Bacará disse assim, liga Aí eu falei com o Cosa O Cosa era o locutor-chefe Eu digo, o Cosa, está terminando a minha licença Mas eu tenho um negócio para São Paulo Posso ficar mais uma semana? Pode Não tem problema, não Era na Rua Sede Abril Ali mesmo também tinha a Rádio Tupi A Tupi era mais adiante Eu estava cantando Estava lá na Tupi, estava Joel Gaúcho Aracide Almeida João Petra de Barro E na Record estava Carme Aurora Custódio Mesquita Sílvio Caldas Aí quando já estava terminando a semana O Fontes É, o Fontes disse assim Orlando, tem que telefonar para o Rio Rapaz Eu queria você mais a outra semana Eu digo, e eu acho que não vai ser possível não Porque eu... Já são três semanas que eu me afasto Todo o caso, vamos ver Aí veio a hora do Brasil Nós ligamos para o Rio Aí eu falei com o Cosa e tal E aí o Fontes disse Deixa eu falar com o Cosa Cosa, é que é o Fontes, sei quem É o diretor artista aqui da São Paulo e tal E coisa Olha o Cosa É que o Orlando está num sucesso Eu precisava dele mais a semana que vem Aí o Cosa deu o sim Aí peguei o telefone, me despedi, agradeci Fiquei mais uma semana Aí O jornal aqui era assim Verdadeira multidão aflui a rua 7 de abril Para ouvir e ver o O novo acho da música popular brasileira Orlando Silva, não sei o que E a multidão aumenta e não sei o que Aí quando eu voltei à Nacional O Cosa me apresentava assim E a Rádio Nacional tem o prazer De apresentar o seu artista exclusivo Orlando Silva Aí quando eu fiz a minha rentrê na rádio Ele disse assim E volta ao seu público O cantor que arrebatou São Paulo Não sei o que, não sei o que lá Orlando Silva, o cantor das multidões E aí Foi aquela, né? Abre a janela, sua hermosa mulher E sei que será Deus a quem te adora Apesar de te amar como sempre amei Na hora da origem eu vou embora Abre a janela, sua hermosa mulher E sei que será Deus a quem te adora Apesar de te amar como sempre amei Na hora da origem eu vou embora Vou partir Vou partir e tu tens que me dar perdão Porque fica contigo meu coração Pode esperar que acabando a origem Voltarei para a sua companhia Abre a janela, sua hermosa mulher E sei que será Deus a quem te adora Apesar de te amar como sempre amei Na hora da origem eu vou embora Foi meu primeiro sucesso em carnavalesco Foi carnaval de 36, se não me falha a memória Porque 38 eu já gravei jardineira E meu consolo é você A preta de 38, isso sim Sendo que o termômetro musical no rio, carnaval É um bloco que sai da casa da moeda Sai sábado de tarde E quando eles entram na avenida O que eles cantaram é que o carnaval estoura no carnaval E eles entraram na avenida cantando Abre a janela Eu chorei de emoção Pessoal toda assim Ih, Orlando, olha aí, olha o teu rapaz Olha onde eu abro a janela aí Eu digo, pelo amor de Deus Era o termômetro O pessoal da casa da moeda Entrar a música que eles cantavam Ou samba ou marcha Era o estouro do carnaval Caprice do destino É uma volta de Claudio Honor Cruz E Pedro Caetano O Claudio Honor, eu estava um dia de muito calor no rio E eu estava sentado no bar da Brama Conversando com um rapaz daqui de São Paulo Então O Claudio Honor me viu e tal Com o Pedro Vamos lá falar com o Orlando Aí ele vira assim Orlando, quer ouvir uma música que nós estamos aí acertando? Eu disse, quero Ele cantou Se Deus um dia olhasse a terra E visse o meu estado Menino, eu gamei direto, né? Eu digo, mas não está terminado? Não, mas amanhã eu te dou A música está pronta É só eu botar a letra E foi assim Dia seguinte o Pedro A hora que nós marcamos Ele levou a letra E uma semana depois eu gravava Foi o estouro de 38, né? Logo depois do carnaval Se Deus um dia olhasse a terra E visse o meu estado Na certa compreenderia O meu trilhar desesperado E tendo ele em suas mãos O leme dos destinos Não deixar-me assim A cometer desatios É doloroso, mas infelizmente é a verdade Eu não devia nem sequer Pensar numa felicidade Que não posso ter Mas sinto uma revolta dentro do meu peito É muito triste não se ter direito Nem de viver Jamais consegui um sonho Ver concretizado Por mais modesto e banal Sempre me foi negado Assim, meu Deus Assim, meu Deus Francamente Devo desistir Contra os caprichos da sorte Eu não devo insistir Eu quero fugir ao suplício É que estou condenado Eu quero deixar esta vida Onde eu fui derrotado Sou um covarde Bem sei que o direito é levar A cruz até o fim Mas não posso É pesada demais Para mim A Neuza tem uma história muito gostosa Pode contar? A Neuza, o autor Da melodia É pai do Silvio Caldas Antônio Caldas Então Uma vez eu estava O Duri Tinha vindo da gravação E tal Aí ele veio muito modesto Com uma pasta na mão Ele era assinador de piano Da casa Arthur Napoleão Ele disse Você que é Orlando Silva, né meu filho? Eu digo Sim Eu sou Antônio Caldas Sou pai do Silvio Eu digo Que prazer Que coisa linda Ele disse assim Eu queria mostrar uma música a você Que eu fiz para minha netinha Eu digo Pois não Ele aí cantarolou Eu disse Olha, senhor Antônio Por que você não dá essa valsa para o seu filho? E ele disse Não, meu filho Sabe que santo de casa não faz milagre E toda vez que eu quero mostrar uma música para Silvio Ele diz que é tudo valsa Turi Turé Eu digo Pois olha, senhor Antônio Eu vou pedir o Radamé para fazer um arranjo bem bonito E eu vou dar tudo de mim Para essa valsa fazer sucesso Para deixar o Silvio com a pulga atrás da orelha Tá? Ele aí me abraçou chorando Me beijou E foi Foi um sucesso espetacular Foi De ponta a ponta nesse Brasil Coisa de louco Aí São Antônio Certa vez Depois da música Na rua Já com sucesso Estrondoso Ele disse assim Meu filho Eu quero te contar uma coisa O Silvio Foi lá na casa do Arthur Napoleão Para falar comigo Que quando tem uma valsa dessa linda Como o Orlando gravou Que não dá para ele Quer dizer Toda vez que eu te chamei para ouvir Ela queria que você gravasse essa A luz clara e tranquila do luar Um poema em louvor do seu olhar Porque a própria natureza Se enleva em tua graça Canta tua beleza É És És Como a flor mimosa da campina Que a sutil aurora beija e ilumina Neuza Neuza Também em teu louvor Eu canto esta valsa de amor Tens no teu ser Tens no teu ser A um santo este luar A tua boca ao sorrir Mostra pérolas Mostra pérolas roubadas ao mar Na minha vida Sejas tu o meu falar Para a glória deste meu viver Meu amor Hás de ser A alegria querida Nada além Nada além Nada além de uma ilusão Chega bem E é demais Para o meu coração Acreditando em tudo Que o amor Mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão de ser feliz Se o amor Só nos causa sofrimento e dor É melhor Bem melhor a ilusão Do amor Eu não quero e não peço Para o meu coração O amor É melhor O amor O amor É melhor De uma linda ilusão Bom, nada além Custódio Mesquita e Mário Lago Mário Lago, poeta Poeta de... Com um P muito do grande E o custódio é aquele habilidoso musicista Um cara que... Melódico, sentimental, uma beleza Aí o custódio chegou para mim e disse, Orlando, eu queria que você fosse assistir a peça que está no recreio, o teatro recreio. Tem duas músicas lá minhas, eu queria que você ouvisse. Tenho certeza que você vai gostar. Eu digo, então vou hoje. Eram as seis horas da tarde, e logo na primeira sessão, quem cantava era o Armando Nascimento, tenor. Quando ele cantou nada além, naquela gritaria dele, eu fechei os olhos e fiquei sovinho. Eu digo, não é nada disso, Armando. A música não é nada disso que você está fazendo. Quando eu saí do teatro, voltei novamente a unice. Ela disse assim, custódio me dá a parte de piano já, que eu vou levar isso para a gravadora amanhã. Ele disse, só se eu em casa, que já está escrito, está em casa. Digo, a máquina vale a pena, custódio. Amanhã eu já levo isso para a RCA, já dou por causa da mesma orquestra. E ele foi. Ele morava pertinho do Setra Laranjeira, eu saía da Lapa e já estava em Laranjeira. Aí trouxe, e como eu disse, no dia seguinte eu levei para a Vitor. Telefonando para o Radamésio, Radamésio foi lá. Eu disse como queria, Vitão. E o Nadalém foi aquele estouro, né? Aqui em São Paulo foi, era coquiluche. Quando eu vim a primeira vez, depois de gravar, Nadalém, ah, Deus nos acuda. Se o amor só nos causa sofrimento e dor É melhor, bem melhor a ilusão do amor Eu não quero e não peço Para o meu coração, Renalém De uma linda ilusão É melhor, bem melhor a ilusão do amor É melhor, bem melhor a ilusão do amor